Meus queridos, bem vindos a mais um vídeo. E hoje, hoje mano, estamos na... Nossa velho, quanto tempo que eu não jogo um GTAzinho 5 online nas corridinhas. Faz tempo. E sim, hoje o vídeo é de GTA. Deixa seu like se vocês gostarem, se inscreve no canal se você for novo. E logo logo vai ter um unboxing muito especial aqui no canal também. Aquela coisinha maravilhosa que vai ficar bem aqui assim ó, que vocês devem saber o que é, vai substituir esse quadro aqui. E enfim, esse GTA aqui eu joguei com os criadores de corrida, o pessoal que faz as corridas do Lipão lá. Se você não conhece eles, tá bom? Eu vou deixar o canal de todo mundo aí na descrição. Passem lá, dê uma moralzinha pros moleque que são firmeza, beleza? Então bora pro vídeo, tá bem legal. Assiste até o final, hein? Garanto, garanto que você vai dar uma risadinha, que tá muito engraçado. Bora lá, bora lá, bora lá. Roubei. Não. Eu caí. Vem, vem, Igor. Olé. Sabe aqui na moto, sabe aqui na moto. Chega, limão, chega, limão, chega, limão, chega, limão, chega, limão, calma, calma. Valeu, ai, ai. Ai, ai. Vem, 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 vem. Eu sou um saco de facada, eles moram. Eu tenho que fechar eles, irmão. Eu sou um cara, eles são roubados, eles moram, meu Deus. Entra na moto, entra na moto, eu tô tecendo. Ah, morreu. Bora só treinar a corrida que nós é desses, mano. Nós treinamos a corridinha, quero nem saber, moleque. Tem que tá passando isso aqui, de boas, passei. Passei. Porque eu sou muito bom, velho. Sou muito bom. Mitei. Aqui, ó, a mitada. Mitei. Calma, mano, calma, mano. Não me derruba. Não, mano, eu mesmo caio sozinho aqui, velho. Eu faço esse favor, fica tranquilo. Scorpion é melhor que o Lipão? Discordo. Discordo. Eu sou melhor que o Lipão, o Lipão é melhor que o Scorpion. Isso aí é verdade. Se o Lipão tiver vendo essa live, eu vou ser demitido. Vocês podem ter certeza, mano. A partir de amanhã, eu não botei mais dinheiro pra comprar pão. Porque eu não trabalho mais com o Lipão. É sério isso? É sério o que você mandou essa? Aqui tem coragem. Que safado, mano. O cara tá me tirando, mano. O cara tá me tirando na minha cara, velho. Só que eu não sei passar disso aqui. Mano, na moral, olha isso, mano. O cara vai me dar NC, velho. Na moral. O quê? O cara que tá jogando comigo aqui, ele me deu NC, velho. Só porque ele vai me dar NC, ó. Vou passar aqui, ó. De fino aqui, ó. Só porque eu sou bom, ó. Só porque eu sou bom. Só porque ele ia me dar NC, eu ia passar, velho. O cara me deu NC, velho. Na moral. Na moral. Sai daí, safado. Sem vergonha. Olha isso, mano. Fiz com rosa. Sai, 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 sai. Taca fogo nesse safado aqui, ó. O busco parece que tá sorrindo, mano. Olha, olha isso, mano. Sai daí, sem vergonha. Vagabundo, safado. Sai, sai, galera. Sai. Ai. Falou, Igor. Meu Deus, os caras roubando, mano. Já era o Kelvin, mano. Tadinho. Mas se eu passar, eu vou no soco comigo. Pra capotear ali. Vem que tem, filho. Vem que tem, filho. Vem que tem. Faça igual ali, pô. Te dou uma martelada. Toma. Esse aqui foi de graça, filho. Foi de ralo. Meu Deus, 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 meu Deus. Nada aconteceu com esse cara ali, velho. Nada vai acontecer com esse cara ali, meu cara. Não consegue, né? Eu caí, mano. Muito ruim você, Alex. Não. Ô, louco. O cara entra aqui dentro, meu irmão. Como é que você fez isso, velho? Eu empurrei ele, mano. Vai, irmão. Ai, ai, nossa. Rolei da hora, moleque. Eu sou muito bom, velho. Olha lá, o Lisboa. Taca fogo e desmiserável. Tá pegando fogo, amigo. Taca fogo. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, meu Deus do céu. Não deu certo, não. Ninguém passou ainda, né? Ninguém chegou no final. Meu Deus do céu. Deu um mega pulo aqui, mano. Meu Deus, tá acontecendo o quê, velho? Não sei. Ah, o meu tá puxando pro lado, ó. Meu contorno tá puxando sozinho pro lado. Que merda, mano. Olha o meu também, ó. Olha o meu filho pro lado. Olha que safo. Mano. Boa, boa, boa. Vou dentro de alguém aqui. Tô dentro de alguém. Tô dentro de alguém. Ai. Vocês levam tudo por trás, mano. Na moral. Meu Deus, é sério que tem um vouzinho aqui, velho. Sai, safado. É só virar o analógico? Beleza, beleza. É só virar o analógico, guys. É só virar o analógico. Tô aí, tô aí, tô aí. Tô aí, tô aí. Ó, 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 ó. Ó, voa aí, voa aí, voa aí. Pera aí. Ah, cai na água, velho. Aí não dá certo. Pera, se eu ver os vídeos do... De ponto do GTA, tá ligado? Ele voando, eu aprendi, mano. Eu acabei de voar aqui, meu irmão. Porque eu sou muito bom, velho. Dá licença. Tchau. Tô em... Tô em... Tô em 14. Olha isso, mas eu não sei voar não, velho. Travei que agora já era. Cheguei no voo aqui que eu não consigo... Nossa, mano. Vai se ferrando. O boneco tira mortal, velho. Aí, Igor, tu tem que... Tu tem que ficar empinando e girando o analógico, mano. Pra ela voar. Como assim, girando o analógico, velho? Não, tipo... Tu empina e começa a girar o analógico que nem um condenado. Ah, tem que ficar rodando? Fica retinha. É, porque aí ela vai ficar no mesmo ângulo, sem... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, gira, 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 gira. Vai se ferrar, mano! Era isso! Por que ninguém nunca falou isso pra mim? Tô rodando. Calma, calma, calma que vai, calma. Pera aí! Eu tô caindo! Por que ninguém falou que tinha que rodar o analógico? Tem, tem! Só não explode. Cacete, cara. Cuxa? Ih, salvou, né, tiozão? Errou! Errou nada! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ai, não, mano! Eu queria pegar o carrinho de gol, fi. Na moral, mano, na moral. Hoje não! Tem! Ai! Errei! É o Igor, mano, é o que fez isso comigo, velho? Foi você que caiu! É o carrinho de gol, vem atrás! Pera aí, mano, eu quero um carrinho de gol, velho! Toma! Toma! Me dei! Sai de... Vai! Meu Deus, mano, corre do Igor! Socorro! Alguém me ajuda! Tô um pouco me lascando pra ganhar, só quero fazer graça, mano. É muito bom! Aqui, ó, aqui, ó, que delícia! Ah, mano, na moral, tem uns caras que fazem na sacanagem, né, mano? Sai daqui, seu demônio! Morre! Deus me livre, mano, na moral, os caras que é a cumbosa que eu... Ai, meu Deus do céu, eu tô me aguentando. Aqui, ó, lá vem, lá vem, lá vem o Marcos! Descendo, mano! Ai, meu Deus do céu! Ah, qual foi a... Calma aí, meu irmão! Tem! Catinho! Que? Nós manda a mitada mesmo, irmão! Ai... Toma! Faz! Faz! Vem que tem! Vem que é aqui! Tá fero, hein? Toma! Toma, toma, toma! Mais um que eu, hein? Voa! Filho da mãe! Ai, caiu! Ah, não! Boa! Não pode deixar os carrinhos de... Os carrinhos de... Ih, já tô aqui no bushi, filho! Ô, o cara tá me pinando nele! É você? Caraca, é você que tá dando grau, mano? Sim, claro, né? Sai! 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 Tchau! Vai lá, vai lá, mega rápido! Você tá vendo? É, olha, nossa, essa mega rápido! Já tomei uma lapada na bunda aqui! Nossa, não, mano! É que não tinha renderizado, mas tem muito... Dá licença! Dá licença! Dá licença! Dá licença! Ah, moleque! Porra, não é só o de porco que controla o fim do fim, não, filho! Vai te falar que se eu terminar aqui agora, vai ser GG, hein? Você tá lá embaixo, já, hein? Não vou terminar, não! Não vou terminar, não! Ah! Vem, vem, vem! Vem, vem! Não, eu já bati! Vem, 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 Lisboa! Você tá indo agora, hein? Você tá indo agora, hein? Vem, Lisboa! Vem, Lisboa! Vem, Lisboa! Aê, Lisboa, vem que eu tô quente! Vai passar, vai passar! Vem quente que eu tô fervendo! Vem quente que eu tô fervendo, Lisboa! Tô quente, tô quente, tô quente, tô quente, tô quente! Passou? 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 Aê! Isso aqui é o quê? Isso aqui vai tomar uma naipada na cabeça aí, é boliche. Tem que me acertar aqui embaixo. Pega um carro e desce. Ah, saquei, 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 saquei! Sobe! Isso aqui é da hora. Ai! Eu vou sair do serviço! Ah, eu saí do serviço, mano! Não acredito, Lisboa! Não, velho, eu saí do serviço, mano! Como você é burro! Ó, quase que esse tiro pegou em mim aqui, mano! Tá descendo? Acertaram o meu pneu, velho! Ai, vai tomar, vai tomar, vai tomar! Nossa, que eu consigo te matar! Sorte que você não tem, meu querido! Ah! Valeu, Igor! Alguém furou meu pneu, mano! Safado! Peguei o batimóvel aqui! Ai, quase! Matou, matou, matou! Ah, matei, 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 matei! No final, velho, do catar vento, mano! Não acredito! Meu irmão, o que é esse cara que tá ficando... Eita aí, bro! Sai daí, rapaz! Tá maluco! Meu Deus, eu desviei de cinco, velho! Eu desviei de cinco, velho! Eu vou clipar isso! Caraca, mano! Ai, mano, que esse lasque aí, mano! Pô! Errou! Mas já? Ah, tá, a gente tinha morrido, velho! Foi quase, mano! Eu sou muito bravo! Ninguém me pega! Ai, ai, ai! Sai, corre, pula! Chegando, hein! Pra acabar com felicidade! E aí, eles, pô! E aí, mano! O cara foi bom lá daqui! Tchau, Luiz Mua! Tchau, otário! Tô chegando no final, velho! Brincou, brincou, vem! Dá pra gente ganhar ainda! Você acha? Ah lá, meu amigo já tá lá na frente, hein! Só pra avisar! Eita, é mesmo, é mesmo! Caraca, velho! Ó, o Erlindo morreu! Só tem você, hein! Só tem você, hein! Será que você vai ser a salvação? Acho que não! Salvação do time! Tchau, Luiz Mua! Tentei, moleque! Eu rolei, velho! Oxi! Aqui, mano! O cara... E aí, otário! Matei ele, hein, Lisboa! Peraí, deixa eu tirar a arma aqui! Beleza, vambora! Peraí, peraí, deixa eu encher minha vida agora! Corre não, Lisboa, corre não, Lisboa, corre não, Lisboa! Deixa eu encher minha vida! Deixa eu encher sua vida, rapaz! Vem cá! Vem, então, vem! Vem, vem! Vem! Toma! 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 Eita! Eu morri! Eu morri! Eu morri! Ai! Ai! Ai, meu Deus do céu, que horror! Tchau, 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 tchau!